Ah, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, sexto, rapaz. Temos aqui em Porto Seguro, se você for tirar como base as primeiras horas do dia, você desiste de passeio, você cancela passeio, o tempo tava nublado, deu até um chuvisquinho, e aí agora, uma hora da tarde aí, ó, uma e meia na verdade agora, ó que céu lindo, desci lá embaixo rapidinho só pra mostrar pra vocês como é que tá a praia nessa sexta-feira, pra vocês terem uma ideia, né, de fazer umas fotografias de um apartamento que tava à venda, bem aqui em cima, churupita, depois você tem esse seguinte interesse de fazer um investimento, que eu tenho que ter uma ideia aí, a venda à distância. Aí, fazer essas fotos desses apartamentos, apartamentos na planta, né. Aí eu vou dar uma aproveitada, vou descer rapidinho lá na praia, pra mostrar pro pessoal como que tá, como que tá o mar, né. Esse mar, esse mazão de Deus. Aqui você tem, é perotinho, viu gente, o churupita aqui, ó. Tem supermercado. Esse aqui, ó, esse aqui, ó. Jantinho, Guiana. Chefe do asfalto. Vou mostrar aí pra vocês da orla, até chegar ali no toa-toa, a gente desce ali rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Essa parte da praia, né. Essa parte também aqui da barraca do caúcho também é bem cheia. Voltei pra cá. É bom que vocês pegam um... Lembrando quem precisar aí de locação de carros, casa pra temporada, passeios, pra... Ah, é da ajuda, Trancoso. Praia de espelho. Caraíba. Deixa eu chamar a gente aí. Vocês viram como é pertinho? É, esse bugzinho aqui que alugou, ó, gente. Locação diária, média de R$ 200,00, nessa época, agora, na média de R$ 250,00 a diária. E o carro, carro pequeno, hoje, tá em média de R$ 180,00 a R$ 200,00, só que, assim, a vibe do Google é diferente, né, mesmo. É um momento, né, como se fosse um, ele já é o próprio passeio, né, então, você ficar um dia com o bug, passeando aqui na horda, fazer foto, né, outra coisa, né, você não vai fazer foto, a gente precisa ver alguém fazer uma foto num, num mob, né, num palio, num celta, né, Mas, num bug, todo mundo quer fazer uma foto num bug, então, vale a pena. Vou estacionar o carro aqui pra atravessar ali, mostrar pra vocês como é que tá. Vamos lá ver. Ah, maré baixa, gente. Dia 23, né? Que delícia. Olha o cheirinho, ó. Que delícia. Que delícia. É, só tranquilidade. É, só tranquilidade. Aí, gente. A praia tá maravilha, hein. Ô, gente, a praia tá linda, viu? Nossa, Deus. E hoje eu tô na obra, trabalhando. Olha lá, olha o tamanho dessa orla hoje, gente. Maré baixa, baixa, baixa. Ó, tá top demais. Ó, o Roger ali. Chama aí no WhatsApp, meu povo. Chama aí no WhatsApp, para demais informações, passeios. Eu fiz a foto do fotógrafo. 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 É, a praia tá cheia, gente. Tá bom. Mas é, gente, sexta-feira, sextou, né? Sextou com chave de ouro, hein. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. amanhã nós vamos passar aqui de novo e mostrar para vocês ouvir mais cedo a volta de 10 horas por aí duas horas a gente vai fazer uma uma um vídeo mais demoradinho para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí e as minhas das fotos sempre a gente indica o trabalho deles nem né quiser fazer foto aqui na praia E aí E aí E aí E aí e aqui bora E aí E aí e aqui você aluga e as cadeiras aí 30 40 reais que é de boa você pode trazer né mas esse churrasquinho e agora vamos embora tchau tchau meu povo fica com Deus aí a sexta-feira sexto e hoje é vinte e três a vinte e quatro você que é sexta tá não tem um dia da semana não E aí E aí